Esta semana, a essência começa em Zona de Fronteira. O Soalheiro celebra 50 anos de pioneirismo, se preferirmos, uma mão de décadas de um sonho de família. A comercialização de vinhos online não é tão fácil quanto possa parecer. A Portugal Viner está no mercado há 11 anos e garante ser necessária muita promoção, boa logística e atenção às tendências. A Carc Supply é o segundo maior operador português do setor da cortiça. A par da inovação, avisa que o maior desafio atual chama-se matéria-prima. A essência, vinho, gastronomia, é notorismo pela revista de vinhos na televisão. RTP1, RTP3, RTP Internacional e RTP Play.